Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Beleza, hoje quarta-feira, dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês, índice Bovespa teve uma quedinha, mas já subiu dois dias, agora está fazendo uma recuperação, quem sabe ele vai continuar esse movimento de alta. Já tivemos aqui um ativamento de pivô de alta, nós vamos olhar aqui já. Mas hoje nós vamos fazer o que? Hoje é quarta-feira e nós vamos então para o Novas da Quarta, alguns ativos que nós vamos estudar aqui para uma possibilidade de swing trade a partir de amanhã, dia 31. Como o Bovespa caiu hoje, não tem muita oportunidade, mas eu trouxe aqui duas para a gente poder avaliar juntos, claro, para que vocês possam fazer os seus estudos e claro, manter o estudo e avaliação e acompanhamento dos ativos ao longo dos próximos dias. Vamos lá então, vamos fazer o nosso Novas da Quarta e vamos ver quais são os ativos que nós encontramos para amanhã. Vamos também analisar o Ibovespa e tudo mais, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest, que era viver de trade e agora está mudando de nome, estamos mudando de conceito, de marca. Passa a se chamar então VDT Invest. Você que acompanhava o canal, ficou meio distante, está chegando agora? Calma, é o mesmo canal, só estamos fazendo uma transição de nome e marca. Então por isso que eu estou falando para vocês que se chamava VDT Invest e passa a se chamar VDT Invest. Se você está chegando aqui hoje, começando a conhecer o nosso canal e o nosso conteúdo através deste vídeo, eu já te convido a parar um segundinho, se inscreve aí no canal, ativa a sininho das notificações, marque a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo ou gravado, você vai receber a notificação meia hora antes e, claro, vem aqui participar com a gente, deixar sua observação, sua sugestão, sua crítica com a proposta de solução, lógico, né? Mas vamos interagir, vamos trocar e fazer o canal cada dia melhor. Por falar em tornar o canal cada dia melhor, eu estou muito agradecido com todos vocês. Ontem eu trouxe o início aí de uma série, né? De alguns vídeos que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas, usando algumas ferramentas do Profit, que eu já venho comentando com vocês há muito tempo, né? Eu gosto muito de estudar o Profit Chart e entender como é que a ferramenta pode nos ajudar a melhorar a nossa abordagem, a nossa procura, o nosso filtro por ativos em tendência de alta, em tendência de baixa, enfim. E ontem eu trouxe o primeiro da série, como é que a gente configura 1, 2, 3 de compra ou 1, 2, 3 de venta, utilizando a ferramenta Screening, e está sendo muito legal a recepção de todos vocês. Eu estou ouvindo muito comentário legal, também as pessoas estão gostando, estão visualizando. Então, eu que agradeço a vocês aí pela participação. Já tem alguns materiais prontos para a próxima semana. Vou deixar a pulguinha atrás da orelha e tem mais um outro já gravado para outra semana. Todos os dias eu estou estudando aqui e buscando encontrar, então, formas de fazer com que o Screening possa nos ajudar a trazer algumas formações gráficas de reversão, principalmente, tá, pessoal? Beleza? Mas a gente vai trazer para os próximos, aí tem novidade chegando. Muito bem! Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada no índice Bovespa e ver como é que ele fechou na data de hoje. Quarta-feira, dia 30 de agosto. Tivemos um dia de queda, queda de 0,73%, após o início de semana bom aí, né? Começamos na segunda-feira já, rompendo a data da sexta-feira. Ontem ele já rompe, inclusive, topo anterior. E ele produziu para nós o quê aqui, senhoras e senhores? Produziu um pivô de alta no gráfico diário, né? Vinha numa pernada longa de baixa, encontra um fundo, faz um primeiro topo, faz um segundo fundo mais alto que o fundo anterior, rompe este topo prévio, ativa, portanto, o nosso pivôzinho de alta. Claro que ainda as médias não estão devidamente alinhadas, mas ele pode continuar esse movimento aí de alta. Agora tem um certo espaço. Vamos dar uma olhadinha nos nossos estudos que nós fizemos no fim de semana? O que é que nós comentávamos aqui no fim de semana, meus amigos? Que caso perdesse o fundo, ele podia continuar um movimento de queda. Caso subisse, ele podia romper este topo aqui, bater na média de 21 ou passar direto. Me lembro que eu comentei isso. E aí, então, fazer o zigue-zague ascendente. O que aconteceu? Passou direto e veio fazer o encosto aqui na média de 21. Ótimo, porque agora a 21 já é um suporte. Ele superou a resistência de forma bastante abrupta aqui, fechando lá em cima. Hoje ele volta um pouquinho. Melhor que ele fechou acima das duas médias. Vamos entender como é que isso vai se acontecer para amanhã. E olha só o desenho que nós fizemos, pessoal. Zigue-zague ascendente. E está exatamente percorrendo aquele desenho que nós estudamos, tá bom? Gráfico semanal. Como é que nós estamos? Olha lá. Gráfico semanal. Nós estamos com o Ibovespa fazendo exatamente aquilo que nós mostramos no vídeo de ontem. O que nós mostramos no vídeo de ontem? Um 1, 2, 3 de compra que nós carregamos lá no nosso screening, ó. Com o fechamento, por enquanto, acima da 9 e a média de 9 acima da 21. E a 21 acima da 200, ó. Exatamente aquela formação que nós colocamos ontem lá no 1, 2, 3 de compra. Sensacional. O que eu sempre falo para vocês? Claro, eu tenho que esperar fechar a semana, ainda tem mais dois dias e tal. E olha só que interessante, mais um dado aqui, ó. Estocássico lento abaixo ou próximo da região de sobrevenda. Quando isso aconteceu aqui no fundo, ó. 1, 2, 3 de compra. Nesse caso, não estava por cima das médias. Mas estocássico, sim. Olha a pernada que Bovespa deu. Quem sabe, então, ele vai fazer isso lá. E o que eu sempre falo para vocês? Quando acontece esta formação, com essas condições aqui, volta no passado. E veja o que aconteceu quando isso fez o mesmo tipo de movimento. Exatamente quando está agora, né? Fechamento acima da 9, 9 acima da 21, 21 é da 200. Então, vai lá no passado que você vai fazer o seu estudo e vai ser, você mesmo vai ter a sua estatística dos resultados, tá? Então, índice Bovespa no semanal está bonito. Deixando 1, 2, 3 de compra acima da 9 e acima da 21 e a 21 acima da 200. O que que falta para que o preço suba mais com violência, pessoal? Eu sempre comento com vocês, né? Volume. Ainda é quarta-feira, é verdade. Estamos no fim do mês, também é uma data, né? Os primeiros, os últimos dias do mês e os primeiros dias do outro mês são dias que os grandes investidores começam a refazer as suas posições. Então, normalmente são dias que tem maior volatilidade, tá? Hoje o Bovespa caiu um pouquinho, mas amanhã nós vamos ver como é que vai se comportar. Muito bem, como é que se comportou o nosso dólar? Olha o dólar, pessoal, nos últimos 15 minutos do dia. Paulado, hein? Última meia hora. Olha que pauladona. Ó, vinha segurando na média de 200, ó. 15 minutos, 200, 200, pompeu 200. Próxima parada, média de 400 do 15 minutos, tá? Vamos ver o 60 aqui, como é que foi. Temos lá uma média de 80 e pode segurar o dólar, ó. Como ele segurou aqui, como segurou aqui, tá vendo? E no gráfico diário, dólarzinho vindo buscar a média de nove períodos, ó, do gráfico diário. O Tocasco também está na região de sobrevenda, quando ele está na região de sobrevenda, ele começa a fazer um repiquinho, né? Então vamos ficar de olho. No semanal, o dólar ainda trabalha abaixo da média, tanto de nove quanto da 21, então ainda está em tendência de queda, né, ó. Apesar desse repique aqui das últimas semanas, continua na tendência de queda. Certo, meus amigos? DI, o juro futuro, olha só, hoje o índice Bovespa caiu um pouquinho, juro futuro para 2026, lá na ordem de 10%. Hoje estamos em 13, né, olhando a Selic, 13 esse ano, projetando para 2026, 10%. Se esse juro cair mais, Bolsa sobe mais, tá? É uma relação inversa. Vamos ver o índice do setor financeiro, como é que nós fechamos hoje? Fechamos em queda, hein? E olha só, do mesmo jeito que nós temos o 1, 2, 3 de compra, nós temos o 1, 2, 3 de venda, trouxe exatamente no vídeo de ontem. Olha lá, 1, 2, 3 de venda, ó, e com as médias alinhadas, 9 e abaixo da 21, tá? Só a 21 que não está abaixo da 200, porque a 200 está aqui. Ele está atendendo aquele critério. Isso quer dizer o quê? Que os papéis do setor financeiro podem, ao perder esse fundo aqui, continuar esse movimento de queda. Ok, meus amigos, beleza? Vamos lá, então, para a nossa análise da quarta. Trouxe aqui para nós dois ativos essa semana, porque como o índice de Bovespa caiu, alguns ativos já subiram bem a semana passada, não nos cabe, então, trazer aqui só porque, ah, é quarta-feira, vou trazer um monte. Não, não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é fazer com que a gente encontre papéis que podem nos dar uma oportunidade boa de início de pernada e que traga um resultado, né? A ideia é trazer resultado. Então, vamos lá que eu trouxe dois aqui para a gente poder avaliar. Primeiro deles, RANI3. RANI3 para a Benilde, que gosta para caramba dela, né? Já está posicionada há algum tempo. Lembra que eu comentava alguns dias atrás que a RANI3 poderia ser um powerzinho, um power breakout? Olha lá, iniciou a pernada. Como ele está rompendo o topo agora, está rompendo esse topinho agora aqui, nós podemos ainda começar a buscar operações. Olha o volume que chegou hoje. Olha o estocássico virando para cima. Olha o índice de força relativa. Olha só o nosso MACD. Agora que ele está com a barra positiva aqui, ganhando volume. Então, vamos atribuir alguma posição na RANI3. Entrada em RANI3, R$11,24. O stop em R$10,74. É um stopzinho curto aí, menos de 4,5%. Primeiro alvo, R$11,53. Segundo alvo, R$11,68. Terceiro alvo, R$12,53. Alvo final aqui, percentualmente falando, quase 11,5% que ele chegava no alvo 3, pessoal. É uma boa operação para alguns dias. Tá? Beleza? E a segunda oportunidade é a ENATI3. Também subiu forte hoje. Quando ele sobe forte hoje, vocês lembram que eu falo para vocês sempre? Galera, vamos esperar passar as médias longas. Já tinha passado a R$200 e a R$400. Hoje ela rompe a outra R$400 com um bom volume, né? Já deixando aqui para trás o preço. E o que é interessante? Fecha na máxima, né? E o que ele faz também para nós? Vamos até tirar aqui para que vocês possam... O que eu trouxe ontem para vocês. Então, tudo que eu trago aqui, às vezes eu sou meio repetitivo até, né? Que eu falo, galera, está fazendo 1, 2, 3 e compra. Mas 1, 2, 3 e compra é muito efetivo. Olha o que ele está fazendo hoje para nós. 1, 2, 3 e compra. Olha o que ele fez aqui embaixo nesse fundo. 1, 2, 3 e compra. Não é? Olha o que ele fez aqui embaixo. 1, 2, 3 e compra. Olha o que ele fez aqui embaixo. 1, 2, 3 e compra. Olha o que ele fez aqui embaixo. 1, 2, 3 e compra. Então, bate o olho no fundo, você vai sempre encontrar um padrão como esse. E o que ele está fazendo agora? 1, 2, 3 e compra com candle de ignição. 1, porque abre na mínima, fecha na máxima, com bom volume. Apesar do estocado que já está lá em cima, ele mostra que a tendência está em curso, está forte essa tendência, né? E olha só os outros indicadores ganhando força também. Então, mostra para nós que ele quer continuar subindo. Se ele quer continuar subindo, por que não subir com ele, né? E olha no semanal que bonito. Ele rompeu agora algumas semanas atrás já 200, está calçadinho na 9 e na 21, com bom espaço gráfico para buscar alfos maiores, tá? Beleza? Então, vamos lá, porque nós vamos entrar pelo diário. A ideia é o estudo pelo gráfico diário. Por quê? Porque a média de 400 nos dá aqui um suporte, tá bom? Então, Enate 3, no rompimento da máxima de hoje, então em 16,04, a gente tem uma possível entrada com o stop em R$15,99, o stop bem curtinho, primeiro alvo R$16,63, segundo alvo R$16,71, terceiro alvo R$17,31, tá? 7,92% aí de retorno, caso venha o nosso retorno positivo. Está aqui para vocês, do mesmo jeito que eu trouxe a semana passada, trago novamente os pontos de entrada, stop, alvo 1, 2 e 3, para estudos, tá, pessoal? Isso não é recomendação de compra e venda, isso é simplesmente a ilustração dos nossos estudos. Então, analisamos o ativo sob a lógica da análise técnica, estudamos os pontos de entrada e saída com base no que nós estamos enxergando. E essas planilhas são simplesmente ilustrativas. Salva aí para que você possa continuar acompanhando ao longo dos próximos dias, tá? Se você quiser assinar a planilha de Swing Trade, que nós temos lá, né, todas as semanas, para que você possa, então, fazer um estudo mais aprofundado de vários ativos, nós temos essa planilhinha. Se você quiser, basta você clicar no www.viverdetrade.club e vai cair neste site aqui, senhoras e senhores. Caindo aí, ou entrando neste site, você tem a nossa imagem, o nosso logo, antigo ainda, com o logo da CodeMind, nosso parceiro, né, algumas informações sobre os nossos, o primeiro indicador que nós trouxemos aqui, que é o Renko com o MACD, que, aliás, estou testando ele sem filtro esse mês aqui, para o índice, buscando mil pontos na operação de compra ou venda, e está dando um bom retorno. Amanhã nós vamos fechar o mês, né, depois eu trago aqui para vocês. Falando da automatização, inclusive tem um vídeo de domingo, aliás, domingo não, de segunda-feira, tem um vídeo novo aí, de segunda-feira, sugiro que vocês assistam, que é como é que você pode criar o seu primeiro robô, ou o seu robô, sem saber programação, simplesmente usando três passos lógicos. Se você não assistiu ainda, assista, porque nós estamos falando dos passos, né, lógicos, nós estamos falando de uma estratégia bastante simples, usando o gráfico de Renko, e também um indicador, e estamos escrevendo o robô ali para funcionar. Então nós fizemos a lógica, escrevemos o código, e automatizamos a operação para que você possa testar em qualquer ação, tá? É um robô para fazer day trade ou swing trade em ações. Está muito legal também, sugiro que você assista. É um vídeo de segunda-feira, vou tentar deixar o card aqui para vocês assistirem, tá? Beleza, galera? Muito bem. Entrando lá no site, então, nós estamos falando a questão da automatização e, lógico, mostrando alguns exemplos dos nossos indicadores na prática, né? Todos os nossos indicadores aqui, ó. Está vendo? Enco com o MACD, o indicador de swing trade que está aqui em cima, a espetada que está aqui embaixo, então está tudo aqui, tá? E logo aqui embaixo nós temos os indicadores para que você possa assinar, então, tá? Estamos na promoção ainda do VDT Quanti, promoção de lançamento, nós estendemos por mais três meses, ela termina agora em setembro, tá? Julho, agosto e setembro é o terceiro, né? A segunda fase aí da promoção de lançamento no valor de R$ 79,66 por mês. A partir do mês de outubro, ela volta para o valor mensal normal. Então, se você ainda não assinou, aproveita para pegar esse restinho de promoção aí, para você pegar o valor promocional de lançamento, depois ele volta para o valor normal, tá bom? Aqui na segunda linha nós temos os indicadores de day trade, que eu acabei de falar ali em cima, o VDT Scalp, preço de fechamento de reversão, para compra apenas no índice, a espetada que trabalha levando em consideração três médias bastante diferentes e o Renko com o MACD, que foi o primeiro indicador nosso aqui, tá? Temos os planos também tudo em um, ou o combo day trade, ou o plano full, que engloba tudo, o plano full engloba tudo, todos os nossos serviços, indicador de swing trade, planilha, indicador de scalp, os robôs da CodeMind para 10 estratégias simultâneas, enfim, tá tudo aqui, tá, pessoal? Fique à vontade. E se você quiser, a planilha de swing trade tá ali, a planilhinha semanal, você assina por R$165,00 por mês e tem a planilha todas as semanas com muitas oportunidades, muitas. esta semana nós temos, acho que, 11 ou 12 oportunidades que nós trouxemos já e só para que vocês possam vê-la, né? Eu vou trazer para vocês aqui só para que vocês possam acompanhar o desenrolar ou a evolução das nossas operações da semana. Aqui está, olha lá. Esta semana, do dia 28 de agosto ao dia 1º de setembro, nós tínhamos 4 para o gráfico diário, tudo ativado, uma abortada e uma tomou um stop hoje, voltou para o stop, um fundo aqui. E no semanal, olha só, temos no semanal 7 oportunidades. Desta 7, olha só que bonito, todas ativaram, uma já está no alvo 1. Veja, gráfico semanal, força de movimento, movimento mais longo, força de tendência, né? Força compradora ou vendedora, neste caso, a nossa compradora, mas aí está. Temos então a planilha da semana, toda ela com os ativos do semanal ativados. Então, se você assinar, você vai ter acesso a esta informação que aqui aparece na tela para vocês. Feito, meus amigos, que nós possamos terminar o mês de agosto em boas operações, amanhã, o último dia do mês, vamos com calma, vamos tranquilo, pezinho no chão, como nós estamos falando aqui de gráfico diário, nas operações para swing trade, posiciona a tua ordem lá, sempre estudando isso no simulador, para que você possa entender o movimento dos preços e aí, então, estabelecer lá o seu alvo conforme colocamos na nossa planilha aqui, tá? Gráfico diário, deixa a operação até o fim do dia, não tenta antecipar, porque se não é para pegar, não pega e acabou, tá bom? Segurança para todo mundo em primeiro lugar. Certo, galera? Se for fazer as suas operações, cuidado, não entre pesado, entre leve, preserve o capital da família, principalmente aquele capital que tem a ver com o sustento da casa, ninguém vai ficar rico do dia para a noite, cuidado com falsas promessas, promessas milagrosas, não existe isso, galera, o que existe é um sistema que possa trazer para você um resultado positivo no longo prazo, então, com uma expectativa matemática, alvo curto, stop longo, sempre você fazendo o mesmo tipo de operação, caso haja algum stop e vai acontecer algum stop, todo e qualquer sistema tem stop, não existe sistema 100%, você vai ter um stop cada vez menor e um alvo cada vez maior. Se você acertar pelo menos a metade das operações um alvo de stop de 1 e alvo de 2, você sai no lucro ainda, tá bom? Então, pense assim, sempre no longo prazo. O cara que quer enriquecer no dia, acaba perdendo tudo num dia só, fica frustrado, depois ele nunca vai, volta para o mercado. E aí ele vai falar o quê? A bolsa de valores não funciona mesmo, bem que o pessoal fala. Por quê? Porque a pessoa é gananciosa demais, pô. Não adianta, uma profissão, você vai ter que trilhar uma carreira para você ganhar dinheiro, não vai ficar rico num dia. Aqui no mercado financeiro é exatamente igual. Eu não sei porque as pessoas têm o pensamento de que, ah não, vai entrar no mercado amanhã. Não, cara, para com isso. Estuda, aprimora o estudo, aprimora a análise gráfica, vai fazendo as operações e vai procurando acertar as operações primeiro. Depois você vai ver o ganho financeiro. E a galera vê o contrário. Não, quero ver quanto eu vou ganhar. Não, cara. Primeira coisa é quanto eu posso perder? Quanto eu arrisco nessa operação? O alvo é depois. Se eu tenho que arriscar alguma coisa que não me machuque, eu vou perder? Tá, putz, vou ficar frustrado porque eu errei a operação. Mas não vou ficar mordido porque eu perdi tanto dinheiro assim que vai me atrapalhar o meu dia a dia. Este é o pensamento. Bom, fiquem com Deus. Uma boa, um bom término de semana e a gente se vê nos próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.